Salve pessoal, seja bem-vindos ao Curto Jogos, eu sou Thiago Rezi e saiu uma nova atualização do Summons War, trazendo novas conquistas, recompensas e também um craft de caixa mágica, onde pode vir grinds, pergaminhos lendários, outros pergaminhos e muitas coisas boas. Será que essa caixa vai ser um novo meta? Será que vai valer a pena farmar ela? Vamos descobrir nesse vídeo porque eu já vou trazer um craftzinho dessas caixas novas. Ficou curioso? Então bora pro vídeo! E aí, tudo bem com vocês? Sabe comigo que tá tudo bem? E pra variar, né, come to us, pega a gente aí de surpresa, lançando umas atualizações, assim, pô, toma atualização. Essa daqui não é tão, tão surpresa, porque quem tava acompanhando lá o Reddit já viu que o pessoal já tinha meio que garimpado isso que entrou aqui no jogo, pelo menos parte do que tá. E eu vou comentar pra vocês tudo que lançou, que tem coisas que parecem bacanas. A primeira coisa são conquistas novas, então a gente tem um menuzinho aí, uma interface com novas conquistas pra gente subir, são cento e... Se eu não me engano são cento e setenta e poucas conquistas ou algo assim. A questão é, a gente já sabia, já tinha uma ideia que ia lançar essas conquistas, mas a gente imaginava que os prêmios seriam bem melhores, tinha coisa garimpada lá com pergaminho transcendental, umas coisas tudo lá. Mas, na verdade, isso aqui decepcionou um pouco. A gente vai ganhar só uma, só uma recompensa a cada grau de conquista que passar. E quando a gente chega no iniciante 1, pega sem energia, depois cinquenta mil de mana, depois cinquenta cristais. São três pergaminhos místicos e no final um pergaminho de luz escuridão. Bom, sinceramente, eu achei meio pouco. A Cam2Ois poderia sim ter colocado coisas melhores aqui, até porque eu acho que vai demorar pra todo mundo chegar no máximo aqui de conquistas pra pegar só. SLD... Poderia aqui sim ter colocado um pergaminho transcendental e dado pra todo mundo a oportunidade de ter um novo Nat5 garantido. Ou aquele dupezinho, ô Cam2Ois. Mas aguenta aí que eu vou mostrar melhor pra vocês ainda como é que funcionam essas conquistas. Além disso, uma leve modificação quando você faz sua primeira 6 estrelas, 5 estrelas máximo, né? Antes você ganhava 1 Rainbow Moon, 4 estrelas, agora você ganha 2. É bom aí pra quem tá iniciando no jogo agora. Mais uma melhoriazinha, mas não vai modificar muito. No seu livro lá, no seu bookmark, agora tem um painel que mostra todas as suas conquistas. Também vou mostrar isso daqui melhor pra vocês. Tiveram algumas mudanças também nas bestas elementais. Segundo a Cam2Ois, não vai dropar tanto mais pedaço de runa. As runas vão ser melhoradas no drop e também as grinds. Eu já testei, já fiz um card de bestas e realmente isso daqui parece que é verdade. O drop de runas melhorou bem, eu não dropei pedaço de mana em nada do tipo. E isso aqui é bem bacana. Isso tudo, essa atualização, tem muito foco pra incentivar o pessoal a fazer bestas elementais. Porque depois que você faz o homúnculus e você maximiza ele, você basicamente só faz bestas pra fazer as pedras de reavaliação. Então é um farm que fica meio parado lá, já que nem sempre ficar tentando lá pegar as runas novas você consegue pegar algo que presta. É muito fácil você ficar fazendo triple S e mesmo assim ver runa bem bosta. Então o pessoal acaba meio que deixando esquecido. Mas eu acho que de tudo aqui, tirando essas conquistas novas, que vai dar uma certa vantagem de fazê-las, opar, ganhar algumas recompensas. Mas eu acho que o melhor de tudo, e eu espero que seja o melhor, e a gente vai testar isso nesse vídeo, porque a gente vai fazer essa caixinha. É uma nova caixa mágica lendária. Aonde você pode pegar qualquer uma dessas recompensas, sendo que grind é garantido. O que eu tô na dúvida é, será que a grind são as grinds pras runas novas ou de qualquer runa? Porque se for de qualquer runa, meu Deus do céu, isso daqui vai virar um meta realmente, porque não é tão caro craftar. Será que vem coisa boa? Calma aí que eu vou craftar as caixinhas dessa semana aqui pra gente descobrir isso. Bom, também tem alguns edifícios novos de decoração, sinceramente isso daqui eu cago por isso, mas tem gente que gosta de enfeitar a ilha, né? A minha ilha, ela tá ali tudo jogado, tudo amontoado, eu não tenho a mínima vontade de ficar modificando, enfeitando, colocando decoração. Não, eu não ligo exatamente pra isso. Tiveram algumas melhorias também na pontuação lá, que parece no chat quando você pega um rank top 100, quando você faz o melhor tempo numa mais boa, mas é coisa boa. Vamos lá ver agora tudo que interessa, as modificações na prática. Bom, aqui em desafios a gente vai ter agora um novo menu, no façanha ele foi totalmente modificado e a gente pode ver aqui tudo, todas as conquistas que a gente tem que fazer. Tem um botãozinho aqui que mostra as recompensas, como eu falei, energia, mana, cristal, 3ms e um LD. Novamente, come to us, achei o prêmio muito pouco mesmo, muito pouco pra uma coisa que você só vai conseguir pegar uma vez. Eu acredito que você só vai pegar uma vez. E quando você faz as missões, pegar alguma aqui qualquer que já tá até completa, por exemplo essa, você não ganha nada além de mana. É somente mana que você ganha. E os pontinhos, obviamente, pra subir isso daqui é mais ou menos parecido com as conquistas lá da guilda. A diferença é que a conquista da guilda, pelo menos, dá coisa boa da cristal. A gente esperava que aqui nessas conquistas pra você completar, você já ganhasse alguma coisa, sei lá, um MSzinho, um cara de cristal, não. Você só vai ganhar mana mesmo. Ok, é melhor do que nada, né? Até hoje a gente não tinha isso, então quem entra já é uma ajudinha, mas poderia ser melhor novamente. Bom, agora no seu perfil, aqui a gente vai ter essas conquistas pra você mostrar pro pessoal o quão forte você é, cara, o seu histórico. Você vai ter na última aba agora, pra todo mundo ver aí publicamente quais são as conquistas que você já fez. É, é, legal, legal. Novamente, melhor do que nada, mas sinceramente, essa parte das conquistas não me animou tanto. E CJ, CJ, por que você está gravando esse vídeo, já que essas conquistas não te animou, então o que te animou nessa atualização? O que possivelmente me animou nessa atualização é exatamente isso daqui. A nova caixinha que entrou, Caixa Mágica Lendária. Primeira coisa, é, a gente já tinha duas caixas aqui pra craftar com os pontos de bestas, mas ela não valia a pena. Muito cara, muito cara mesmo, e os itens que vinham normalmente eram bem bostos, costumava vir um pedaço de runa, poeira mágica, era muito raro vir alguma coisa boa, e repara que o custo é muito alto. Agora, essa caixa nova, o custo é barato, são só 20 materiais, e também essa daqui, o cristal de magia pura, que é uma coisa que acaba sobrando na conta, você não tem muita utilidade aqui pra isso, depois você faz homunculus. Lembrando, guys, isso daqui é pra quem já fez homunculus. Se você não fez homunculus ainda, o seu foco é farmar homunculus e upar ele. E lembrando novamente, não vale a pena fazer homunculus se você não tira no mínimo um S na besta. Você vai gastar muito cristal pra conseguir upar a skill dele. Não se engane achando que homunculus é baratinho pra fazer, ele é realmente barato pra invocar. Mas na hora que você vai upar as skills deles, e é obrigatório upar as skills, você vai ver o quanto de farm você vai gastar. Mesmo eu fazendo double, triple S em todas as bestas, quando eu farmei o meu, eu tive que gastar um absurdo de cristal. Mesmo uma pontuação boa. Então se você faz uma pontuação baixa, você vai pegar bem menos material. E você vai gastar um milhão de energia aí. E além disso, você vai levar tempo, tempo, até ele ficar full skill. Então não caia nesse erro. Ok, essa caixa aqui, ela me parece ser um novo meta. Porque, como eu já disse, a gente acaba fazendo besta só pra fazer a pedra de reavaliação, depois que faz homunculus e tudo mais, e a gente não volta mais muito na besta. Com a melhora do drop de runas e grinds na besta, já começa a valer a pena ter um farmzinho mais focado nela. E essa caixa aqui, possivelmente, vai ser um meta. Será que vai mesmo, CJ? Agora a gente vai descobrir, porque a gente pode craftar duas por semana. E é claro que o CJ já vai craftar aqui. E vamos ver se é meta ou não é meta. Primeiro craft, vamos ver o que vem nessa caixinha. Pô, uma gema de spear, boa. Gostei, bacana. Mana. Uma gema também de fox. Então não são só pras unas novas, são pras todas as unas. Realmente, isso daqui vai virar um meta. Gema azul de resistência eu não quero. E uma... Uma gema de... Não, não quero. Ok, deu pra aproveitar uma aqui. Mais um craftzinho. Uma gema... Ow! Aí já começou a falar minha língua. Uma gema roxa de violent. Já tá bom. Só veio gema, sabe que não tá vindo... Não, veio uma grind também. Gema, boa. Mana. Pedrinha de... Invocação. E uma gema de acúrse de dano crítico que eu não quero. Ok, guys. Minha opinião é... Realmente, isso daqui vai ser não. Agora é um meta pra quem já fez o homunculus. Fazer essas caixinhas toda semana. Porque vem realmente gemas e grinds bacana. Sempre naquele RNG da... Da Come to Earth que a gente já conhece. Mas não é caro fazer elas. É bem... Agora que eu reparei que a... É meio caro sim o cristal mágico condensado. São 150. Mas ainda assim, eu acredito que vale a pena. É mais uma chance aí de você pegar uma grindzinha. E além de grind, você pode ainda pegar outros pergaminhos. Eu não tô esquentando muito a cabeça com os pergaminhos. Mas sim com as grinds. Que é um dos recursos mais valiosos aí pra quem tá no late game. Só quem farma raid e tudo mais sabe o quão diferente faz no seu mob. Quando ele tá totalmente grindado, gemado e tudo mais. Bom guys, então é isso. Eu fiquei bem animado com... Com essa nova caixinha aí. Já que além das grinds que elas são garantidas. Tá bem específica no texto aí. Que vão vir mesmo. Então além do labirinto da raid. A gente tem mais uma possibilidade de pegar grinds e gemas. Isso ajuda pra caramba. Muitas vezes a gente passa muito tempo na raid tentando pegar as grinds certas. Alô, Violent! Eu preciso de vocês. Grinds de Violent. Vocês me odeiam que eu nunca consigo pegar. Onde tem meu maior gargalo de runas de melhorias. É nas danadas das Violent. Existe algum ritmo na Come To Us que fala. Violent grind não vai vir na raid. Vai vir pra todos os seus amigos. Mas pra você não vai vir. Mas aí é mais uma possibilidadezinha de a gente ter um farm meio que garantido. Eu não achei tão tão caro. Depois eu reparei que as mágicas ali. Elas são realmente um pouquinho caro. Mas ainda assim eu acho que vai valer a pena farmar isso. Tudo no jogo que tem um limite semanal. Você pode imaginar que vale a pena. Não é à toa que a Come To Us coloca esse limite aí pra gente. Então eu falo pra vocês. Você fez o munculo. Já tá tudo pronto. Você só tá farmando bestas pra fazer a sua pedra de reavaliação. Inclui aí mais um pouquinho de energia no seu farm semanal. Em vez de farmar só pra pedra de reavaliação. Farma pros dois. Que eu acredito que ao longo prazo aquilo vai valer bastante a pena. E é mais um jeito de coisas pra gente fazer no jogo. Tem essas conquistas também agora pra gente brincar um pouco. Novamente eu fiquei meio decepcionado. Eu esperava que as recompensas fossem bem, bem, bem melhores. Mas é isso aí né. Bom guys então é isso. Um muito obrigado pra todo mundo que assistiu. E se você gostou desse vídeo. Deixa seu like favorito aí. E compartilha pros seus amigos. Tudo de bom pra vocês. Eu vejo vocês na próxima e fui! E aí